Estamos de volta com o programa da Comunidade, não se esqueça de participar, 981 16 35 29. Gente, todo mundo sabe que a economia não tá lá, essas coisas né? É uma época de crise e a gente tem que economizar do jeito que pode. É por isso que eu vim aqui falar da Coca-Cola Retornável. Olha só aqui ó, essa é a opção perfeita pra você cortar os custos, sem cortar aqueles momentos de felicidade e o sabor das suas refeições. Com a Coca-Cola Retornável você leva a garrafa vazia de volta para o mercado e troca por uma, assim olha, cheinha. Pagando só pelo líquido, é fácil, prático e muito mais barato para o seu dia a dia. Nessas horas a gente tem que buscar alternativas mesmo e quer alternativa mais gostosa do que essa? Coca-Cola Retornável é só felicidade e economia. E por falar aí em refrigerante, criança e tal e tal e tal, o IPEI tá realizando fiscalizações para coibir a venda de brinquedos irregulares no Estado. Segunda-feira, além de feriado de uma sessória parecida, também é dia das crianças. E todo mundo tem que comercializar aí os brinquedos de forma correta, porque o IPEI tá no encalço. Quem vai trazer informações pra gente é o Juscelio Paiva na tela. Juscelio. Olá, Márcia, é isso mesmo. Nós estamos acompanhando mais uma operação do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, que tem o objetivo de coibir a venda de brinquedos irregulares aqui na capital. Nós estamos aqui nesta loja, na zona leste aqui de Manaus, onde vários brinquedos já foram vistoriados pelo IPEI. E o principal objetivo é verificar se eles estão dentro da regularidade, né? Principalmente verificar, Márcia, se eles contêm o selo do IPEI, a data de fabricação, o prazo de validade e se eles seguem realmente as normas determinadas pelos órgãos responsáveis. Quem vai explicar melhor para a gente é o diretor-presidente do IPEI, o Márcio André. Bom dia, diretor. Algumas lojas, alguns produtos já foram verificados com irregularidade, não é isso? Exatamente. A fiscalização acontece durante todo o ano e nós intensificamos face ao dia das crianças. Nesse final de semana o mercado fica aquecido e o objetivo é retirar de circulação todos aqueles brinquedos que não ostentam a marca do Inmetro, que não tem o selo de qualidade. Porque significa que esses produtos não passaram por nenhum ensaio de qualidade e oferecem um risco e potencial à vida das crianças. Nós encontramos uma bola aparentemente inofensiva, mas foi fabricado fora dos padrões de qualidade. Nós não sabemos como foi o processo de fabricação. A tinta utilizada contém metais pesados. É muito comum uma criança colocar esse tipo de brinquedo na boca altamente estava sendo contaminada. Por isso que nós estamos fazendo apreensão desses produtos e autuando a loja que estava comercializando. Encontramos também esse tipo de brinquedo que é completamente irregular. É como se fosse um elástico que pode causar sufocamento. Na verdade, nós já temos registro disso no Rio Grande do Sul. Uma criança faleceu brincando com esse tipo de brinquedo. São riscos que são completamente eliminados se os pais, além de observar o preço, observar também a marca do Inmetro, se as informações estão em português e, principalmente, a faixa etária da criança. Todas as informações constam na embalagem. Agora, diretor, quais são as sanções, as multas previstas aí para quem descumprir as irregularidades e continuar comercializando os brinquedos aí com diversas irregularidades? Isso, os flagrados comercializando produtos em desacordo à legislação serão autuados, terão um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa e a multa pode chegar a R$ 500 mil. É isso mesmo, Márcia. Então, fica aí o recado, né? Para os pais tomarem as recomendações, seguirem, na verdade, as recomendações do IPEM e tomarem os cuidados propriamente com os filhos. Esta operação deve seguir até amanhã e o objetivo é este, de ajudar os pais a livrarem os filhos de um marro que possa ocorrer aí de um brinquedo de repente que esteja irregular. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio. Tem que ficar atento ao selo do Inmetro. Se não tiver o selo do Inmetro, não compre o brinquedo. É muito simples. Vamos para a dica. Você que está aí do outro lado, são 12 horas e 33 minutos. Eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia. E aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor consórcio, é o melhor caminho para realizar seu sonho. Com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só. Pop 110i a partir de 103 reais mensais. NXR 160 Bros. ESD a partir de 199 reais mensais. Não perca tempo. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Vamos mudar de assunto. Você que está aí do outro lado. A gente vai trazer informações para você. De mais uma vez, mais uma prisão. Dois falsos médicos foram presos hoje em Humaitá, no interior do estado. William de Oliveira Farias e Maurício Alves Gomes. Eles foram presos em flagrante ontem. Eles atendiam aí no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Humaitá e cobravam 150 reais por consulta. Eles não podiam fazer consulta coisa nenhuma, porque eles não tinham registro no Conselho Regional de Medicina. E eles ainda receitavam e vendiam remédios. Além de supostos médicos, ainda eram supostos farmacêuticos também. A casa caiu para eles. Não tem conversa nenhuma, não. Exercer ilegalmente a profissão é crime. E os dois foram presos. Você que está aí, muito obrigada por ter ficado essa uma hora e meia aqui com a gente. Obrigada pela audiência. O programa da comunidade está terminando, mas amanhã tem mais. Uma boa tarde para você. Até amanhã.